É isso aí gente, a gente já começa a vir pra cá pro nosso cantinho preferido, nosso cantinho especial que é a nossa cozinha, o coração do nosso programa. Mas antes deixa eu te dar um recado muito importante, você já sabe que a TV Cidade Verde cumprimenta o público pra mostrar aí os caminhos das manifestações culturais no melhor período do ano. É o São João das Cidades que já chegou por aqui e como foi esperado por todos, né? Todo mundo tava ansioso por esse período tão bacana. Vê aí o E.T. Minha fogueira vai queimar em homenagem ao Piauí, São João das Cidades, Cidade Verde, vou curtir. A TV Cidade Verde volta em grande estilo para acender as tradições que tem a nossa cara. Eita saudade grande de um balancer com um par de lado e de fazer aquela grande roda. Sim, o São João chega com tudo na TV Cidade Verde para mostrar as manifestações culturais mais coloridas e deliciosas. Durante todo o mês de junho, todo mundo vai virar caipira por aqui. São João das Cidades. Oferecimento. Noroeste. As lojas que vendem moda. Riverside Shopping. Que o mundo seja mais amor. Ah, o mar é bom, né? E até o dia 30 de junho, a boa imagem do Piauí vai mostrar toda a programação, né? Em toda a nossa programação local, as tradições do verdadeiro São João. Então fica de olho na nossa programação que vai ser uma delícia. É o São João das Cidades. Pode chegar, pode vir, que a gente tá esperando com muito carinho, tá? Hoje aqui na nossa cozinha, a gente vai apresentar pra você uma receita deliciosa do crepe, né? Quem é que não gosta, né? Daquele crepe. É o passo a passo dessa receita do crepe suíço. Que também é chamado de crepe no palito, tá? E como a gente falou no começo, durante os anos 80, surgiu aí como uma inovação no mercado culinário. Todo mundo gosta. Foi criada aí a máquina do crepe, né? E que tá pra fazer diversos deles ao mesmo tempo. Quem vai ensinar a receita pra gente é a Luciana Barbosa. Lu, seja bem-vinda. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Ah, eu já tô vendo aqui que a gente, a gente fala que é ideal pro lanche da criançada, mas todo mundo gosta de crepe. Todo mundo gosta. Não tem essa história de ser pai criançada, não. Já vi aqui que você, eita, caprichou, né? Hum, daite de chocolate, gente, que eu adoro. Chocolate, carne de sol. Mas olha, é carne de sol. Queijo, frango. Gente do céu. Ai, meu pai, hoje a gente sofre aqui. Mas, ó, Lu, antes da gente ir pra nossa receita, vamos falar um pouquinho da tua vida, né? Vamos falar o que a culinária representa pra você, há quanto tempo você tá trabalhando com isso, né? O que você tem pra falar em relação a essa tua atividade? Eu trabalho com crepe desde 2012. Eita, não tem pano já, né? Aí eu dei uma parada, aí como veio a pandemia, né? A gente começou a fazer delivery e voltamos com crepe novamente. E aí agora deu aquela alavancada, né? Voltou com tudo, graças a Deus. Como é? Quem é que procura? Quem é que te procura? É mais criança, todo mundo? Como é que são todas as vidas? Antigamente era criança, mas agora são os adultos mesmo. A gente vai pra aniversário, quem come mais é os adultos mesmo do que a criança. É verdade. Pega ali um pranho pro meu filho, na verdade ele vai... Isso. Ele volta comendo. Mas além de crepe, você trabalha só com crepe na área de culinária? Não, trabalho no comércio também. Ah, tá certo. Então, na verdade, é uma atividade extra pra você. Isso, é um extra. Tem segredo pra fazer crepe? Não, não tem muito segredo, não. É rápido e a gente faz. Certo, então você começou em 2012, desde pra lá. Você tem gente lhe ajudando? Como é que é? Meu esposo. Meu esposo, hoje em dia ele faz melhor do que eu. Olha isso, aprendeu com você e hoje em dia... Isso. Você aprendeu receita onde? Com quem? Sozinha? Eu aprendi com uma amiga. Com uma amiga. Teu crepe tem algum diferencial? Tipo, você pesquisa o recheio diferente? Como é que é? Conta pra gente. Então, vou fazendo a criatividade. Quanto mais a gente vai fazer, a gente vai criando aquela criatividade. Ótimo. Então, aqui você vai ensinar pra gente o passo a passo, né? Desde a massa, né? Da massa aos recheios. Pronto. Então, vamos fazer o seguinte. Coloca na telinha já aí a nossa relação dos ingredientes pra quem tá em casa e acompanhando. Pra massa, Lu, ensina pra gente, né? Vamos falar primeiro dos ingredientes da massa. Temos o leite em pó, temos o açúcar, o trigo tem que ser com fermento e os ovos. Interessante, porque o crepe tem o gosto mais salgado, mas ele leva na receita dele açúcar? Leva açúcar, pra ficar aquele agridoce. Pronto. Essas aqui são os ingredientes da massa, que é super fácil de fazer. Pra misturar também é fácil, Lu? Isso. Só misturou tudo com 15 ml de água. No liquidificador misturou, passou, pronto. Você tem que bater no liquidificador, né? E aí, você trouxe pra gente aqui algumas variações de recheio, né? Trouxe a carne de sol, o queijo, é muito delicioso. Olha isso. O queijo e o frango. Você vai colocar no palito a carne? Isso. Ele fica no palito com a carne de sol? Isso, fica na carne de sol. Isso. E tem também ali o chocolate, porque você gosta dele mais doce. Isso, mais doce. Tem gente que pede, assim, umas misturas loucas? A gente mistura a carne de sol com o queijo, a gente mistura o frango com o queijo, pode misturar o frango com a carne de sol. O cliente é que manda. E tem aquele tradicional também, salsicha, né? E salsicha, que é o misto. É verdade. Que é salsicha com queijo. Esse teu crepe é do palito, a gente... Isso. Mas tem aquela auto-opção também de você comer com gafifata também? Isso, que é o... Que é a mesma massa usada. É a mesma massa usada. Pronto, então tá aí a nossa dica, se por acaso... Mas tem que ter a máquina nesse caso, né? Tem que ter a crepeira. Pode ser a profissional ou pode ser a caseira mesmo. Que a gente encontra num preço acessível também. E aí fica a dica também, pra quem tá querendo ter uma atividade extra, né? É rentável pra você, Lu? É sim, é sim. Você acha que hoje a venda de crepe pra você é a sua principal atividade? Com certeza. Então dá uma venda bacana, né? Então é um investimento, se você por acaso quiser aí empreender, né? Empreender já pode começar. Não tem como dar errado, porque todo mundo gosta de crepe, né? Não dá errado, de jeito nenhum, todo mundo gosta. Pronto. Qualquer esquina, você pode colocar que dá certo. Então, gente, pra você que tá em casa, a gente vai recapitular aqui. Ela vai preparar primeiro a massa, a gente viu que são ingredientes super fáceis. Tem, coloca de novo a telinha, já tá aí, né? A nossa cartelinha. São os ovos, o leite em pó, o fermento que ela resultou bem, que é com o fermento e o açúcar. Vai tudo pro liquidificador e aí a nossa massa já vai ficar pronta. Vai ficar prontinha. Pois então é rapidinho, você já pode colocar aí a mão na massa, literalmente. Daqui a pouquinho a gente volta pra ver. Eita, que hoje vai ser uma festa aqui nesse estúdio, viu? Vai ser uma festa, todo mundo querendo comer crepe aqui com a gente. Hora da gente dar uma olhadinha, uma espiada pra saber como é que estão os nossos crepes, porque são muitos que a Lu tá fazendo. E aí, Lu, já preparou a massa rapidinho? Já, a massa já tá pronta. Deixa a gente mostrar aqui, ó. Ela fez a massa, misturou no liquidificador e é essa textura, e essa cozinha... Isso, tem que ficar cremosa, não grossa, tem que ficar cremosa. Tá certo, bem fluida mesmo, né? Isso, isso. Quanto tempo aí na máquina, hein? Uns 10 minutinhos, tá pronto. Você fez de que pra gente provar daqui a pouco? Tem o misto. Tem o misto? Eu coloquei o misto. Pronto. Que é o tradicional. E aí, hein, Elion, que tá aqui, o que você tá achando do cheirinho? Já subiu, né? Ai, gente, ai, ai, ai. Daqui a pouquinho tá aí uma receita super prática pra você, super rápida, você que tá querendo. É, iniciar aí uma atividade extra. Gente, não tem quem não goste de crepes, não. Com certeza você vai ter uma renda bem bacana, não é? Vou aqui agora, numa tarefa dificílima, meu Deus do céu. Quanto trabalho que eu vou ter aqui agora, da gente provar o nosso crepe maravilhoso. Olha, a Lu fez. De carne de sol com queijo, esse daqui, né, Lu? Isso. Você fez o doce também de chocolate. Chocolate. E o misto, que é o tradicional, salsicha e queijo. Pronto, todo mundo conhece crepe, tenho certeza que vocês sabem aí, conhece a textura que fica. Menino, você sabe, vocês conhecem, né? Porque todo mundo quer me provar, né? Dizendo que não conhece, tá pra poder provar, né? Mas olha que delícia, gente. Olha, ai, tô salivando. É o seguinte, Lu, eu vou provar o meu, que é de carne de sol com queijo. Daqui a pouquinho os meninos do trio Mandacaru também vêm se deliciar. Mas é o seguinte, você já sabe, em casa, que aqui a gente gosta de comer com trilha sonora. Por isso, vamos de arrasta-pé enquanto eu experimento essa delícia? Vamos, menina. Vamos lá, vamos lá. Eu, esse ano, vou me embora com o setão, parria pelo São João, parria com mais de mil. Veio os filhotes, a brigada e granadeira e a moçada no terreiro, dia fogo sem fuzil. Eu, esse ano, vou me embora com o setão, parria pelo São João, parria com mais de mil. Veio os filhotes, a brigada e granadeira e a moçada no terreiro, dia fogo sem fuzil. A menina dá brincadeira, né? Pomão e café sempre na mesa. E as meninas pra servir com alegria quando for no outro dia tem buchada com cedida. Esse ano, vou me embora com o setão, parria pelo São João, parria com mais de mil. Veio os filhotes, a brigada e granadeira e a moçada no terreiro, dia fogo sem fuzil. A menina dá brincadeira, né? Pomão e café sempre na mesa. E as meninas pra servir com alegria quando for no outro dia tem buchada. E as meninas pra servir com alegria.